Ei, maninha, não tem a professora, não tem? Ela mandou dizer que amanhã tem reunião. Hum, menino, que bafo pode é esse? Hum, meu bafo nem tá podre, nem tá. Tu não escovou esses cacos véi que tu chama de dente, não? Hum, escovei não, escovei não. Hum, hum, mas nem sabe das coisas, fica falando. Ele tem 1 milhão e 300 mil seguidores. Há dois anos ele faz o maior sucesso nas mídias sociais. Estou falando do influenciador digital Jackson Moura, picoense do Parque de Exposição. Tudo bem, Jackson? Tudo bom. Jackson, fale um pouco pra gente como foi que começou essa história do Raimundo e da Jurema. Cara, começou de uma maneira muito despretensiosa, como uma brincadeira mesmo. Eu fazia uns stories no Instagram, que são os vídeos que somem com 24 horas, né? E a galera gostava, a galera curtia, tinha uma resposta muito legal, mas só brincadeira mesmo, como qualquer pessoa posta. Daí um dia eu fiz uma história que eu achei muito legal. Eu falei, não, isso aqui não pode somem com 24 horas. E eu postei no meu feed do Instagram, que é onde fica por tempo indeterminado, até que um dia você queira apagar ou não. E daí esse vídeo teve uma repercussão muito grande. Eu falei, cara, se eu já tenho essa vontade de ser ator, eu me identifico como um ator, né? Um ator que faz comédia. E eu tava num momento que eu queria me expressar artisticamente, mas não tinha onde, não tinha como. Aí eu, cara, se isso tá dando certo pra muita gente, muita gente tem se dado bem através da internet, conseguindo se expressar artisticamente através da internet, porque eu não posso. Então eu vou continuar fazendo isso, porque a galera tá curtindo, a galera tá gostando. Então eu comecei a fazer e deu certo e tô aqui até hoje, né? E como surgiram os personagens? Os personagens do Raimundo, da mãe Jureme, muito isso. Cara, surgiu a partir do meu próprio gosto, porque eu gostava, ainda hoje gosto de assistir vídeos de mãe e filho. É uma coisa que eu acho muito engraçado ver, porque a gente se identifica. Daí um dia eu fiz um vídeo de mãe e filho, e foi o que teve uma resposta maior ainda. Daí eu fui alternando, fazia um vídeo de um conteúdo aleatório e outro de mãe e filho. E sempre os que tinham mais respostas eram de mãe e filho. Daí eu segui essa linha, fui criando os personagens, mudando até chegar no que é hoje. E a questão de texto, a questão de edição, como é que funciona tudo isso? É tudo você faz? Tudo. Trabalho totalmente sozinho, desde criar o roteiro, gravar, editar, postar, tudo sou eu. E como é que é a rotina de criação? Em quanto tempo você posta um novo vídeo? Como é que é toda essa produção? O meu processo de criação de produção é totalmente orgânico, acontece de maneira natural. Eu estou aqui, se a ideia vier aqui agora, eu pego meu celular, escrevo rapidinho, gravo, edito e posto. Eu tento manter uma constância na criação, na produção de conteúdo, nas postagens, mas como é de maneira totalmente orgânica, nem sempre eu consigo, porque às vezes a gente sabe que a criatividade vem na hora que ela quer. Às vezes eu tenho um bloqueio criativo, não consigo pensar em alguma coisa. Se eu tentar me forçar a pensar num conteúdo, eu não consigo, mas às vezes eu estou aqui do nada e de uma palavra que você fala, eu já tenho uma ideia para um vídeo. Teve alguns que deram uma repercussão muito boa, como por exemplo um vídeo que é a reunião, a mãe do rico e a mãe do pobre na reunião da escola. Esse vídeo bombou no Facebook, foi o primeiro vídeo assim meu que deu um milhão de visualizações e quando eu vi eu fiquei perplexo, porque eu não imaginava que um vídeo meu poderia ter tanta repercussão. Professora, eu não sei mais o que eu faço, professora, para esse menino se ajeitar, porque tudo que ele me pede eu dou. Eu dou computador, eu dou videogame, eu dou celular, mas ele é assim, ele é rebelde, professora. A senhorita não me acredita no que ele me aprontou, eu matriculei esse abençoado na aula de natação e ele faltou aula para jogar videogame no condomínio vizinho, eu fiquei horrorizada, mas eu já dei castigo, viu? Ele vai ficar um dia sem tomar o dano nenhum dele para ver se ele atende. Não, professora, não me diz uma privacidade dessa não. E foi, porque quando chegar em casa, tu vai me pagar, viu vagabundo? O que é teu tá guardado, filho do ego? Porque tu mora debaixo do meu teto, tu come no arroz, tu come no meu feijão, pois tu não vai ser vagabundo não. Eu vou te dar uma pista que tu vai parar no hospital e eu vou para a cadeia, mas vou satisfeito, porque filho meu não vai ser desse jeito aí não. Você assinou recentemente aí com a grande produtora, tem novidades? Fale um pouco sobre essa parte. Isso, recentemente, agora no mês de dezembro, eu fechei um contrato com a agência Non Stop, lá de São Paulo, que é a maior agência de gerenciamento de carreira de influenciadores do mundo. Tem artistas como o Whindersson Nunes, o nosso conterrâneo, Tirulipa, GK, o Willow e o Watson do canal Que Não Dizer. E eu me sinto muito privilegiado de estar trabalhando ao lado de grandes artistas. Foi quando eu vi que a coisa realmente estava séria, agora trabalho mesmo, trabalho com isso integralmente. E temos muitos planos para esse ano, muita novidade vindo por aí. A gente vai trabalhar com outras plataformas, pretendemos também sair do meio digital e, quem sabe, ir para os palcos com uma peça, um stand-up. Muitos projetos. E você citou alguns nomes aí consagrados. Tem algum que você se inspirou? No começo. E ainda hoje, eu acompanho muito o Whindersson e me identifico muito com a forma que ele faz o morro. E eu tenho ele muito como referência. Valei, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que rumo de água é essa? Pelo amor de Deus, Raimundo. Eu não disse para a manhinha que o mar é bonito que só? E onde é o final desse bicho que eu não estou enxergando? O mar não tem fim não, minha filha. É água que não acaba mais. Vamos banhar, vamos embora. Eu entrar no mundaréu d'água desse que ninguém dá notícia nem de onde termina, Deus me defenda de uma hora dessa que eu estou ficando é véia, não é doida não. Você falou em preparar shows, stand-up. O que é que você está pensando aí? Já esse ano é possível as pessoas assistirem um show, assistirem uma apresentação ao vivo sua? Então, como é a minha agência que cuida dessa parte, eu não tenho muitas respostas para te dar. Eu entregui nas mãos deles. Eles estão desenvolvendo, porque eles têm equipe de roteiro, criação de conteúdo, eles estão desenvolvendo. Em breve vão me repassar para eu poder dar uma resposta para o público. Mas, por enquanto, não tenho muita coisa para adiantar, não. Então, deixa... Cadê o Raimundo? Pode mandar aí um abraço para os nossos telespectadores e também essa matéria vai para as redes sociais da TV Picos. O Raimundo, não é? Então, e aí, minha gente? Aqui é o Raimundo. Estou aqui para mandar um grande beijo para vocês. Dizer para vocês, boca de tamo aqui, procurar uma coisa para fazer. Sai de frente dessa televisão, desse celular. A mãe de vocês não briga com vocês, não. Porque a minha, se fosse a minha, já tinha puxado a minha jurela, viu? E a jurema. E jurema. Menino, não sei o que é que vocês fazem o dia todo, não. Tem louça para lavar. Levanta, nem a cama não arruma, meu filho. Mas, para estar em frente de celular, é o dia todo em que Deus dá. Eu não quero mais nem saber de notícia, viu? Mas é nem saber mesmo. A gente agradece aí o Jackson Moura. Parabéns e é um orgulho para a Picos, tê-lo como representante. Obrigado. Eu me sinto lisonjeado, né? Muito feliz em ter esse reconhecimento. É com vocês do estúdio.